Reino Unido 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 Professor, não te informa de gente É com o amor que eu vou cantar E a vida que eu vou cantar Mas ter a vida que eu vou cantar Professor, não te informa de gente Faz toda a profissão E faz voar as avanças É uma resistência incansável E só dar a semente de saber E a vida que eu vou cantar Onde vira de se perder na esperança Professor, não te informa de gente É um desvio, não te ensinar É paz, é amor A vida que eu vou cantar É o enredo do meu caramão E o lar que está nos queixando Ele fica muito bom E é um desvio, não te informa de gente É o enredo do meu caramão E o lar que está nos queixando E não te informa de gente E o lino do meu caramão Ele fica muito bom Ele fica muito bom Ele fica muito bom Ele fica muito bom Não diga o dia, não diga a missão A vida é a sua, tem mais um relacionamento O amor com a dor, que eu vou dar o tempo Saudade, a minha professoria A minha professoria Quem vencerá Quem vencerá Quem vencerá É mais make a justiça Depois deixe a missão Aquele que tem a missão De um mundo louco despertar Ó meu Brasil, vamos favorecer Com você o aprendiz, hoje vinte é o céu Vinte é pra você, tiro o chapéu Minha cor, vamos chegando pelo meu É bom, vamos te comprar, meu rapaz É bom, é bonito, meu amor É bonito, meu amor É bonito, meu amor É bonito, meu amor A estrela que eu faço é inocente O professor, não te informa de gente É bom, é bonito, meu amor É bonito, meu amor É bonito, meu amor A estrela que eu faço é inocente O professor, não te informa de gente O professor, não te informa de gente O professor, não te informa de gente Curiosa É assim que se faz, meu amor Querido 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 Querido